Dei maco, ou melhor, catnip pro Babidi e ele ficou doidão. Olha só o tamanho do zóio dele. Tá parecendo uma jabuticaba, com certeza ele está em Narnia. E pra você que ainda não sabe o que é catnip, eu vou te explicar agora mesmo. Também conhecido como erva do gato ou erva gateira, o catnip teve origem na Europa e na Ásia. E hoje traz diversos benefícios para os nossos bichanos. Você já deve ter encontrado algum brinquedinho que possuía essa erva. Ou já deve ter ouvido falar sobre ela. O cheiro dessa erva é tão especial que deixa os gatinhos extremamente felizes. Ou doidão. Isso acontece porque o catnip libera um aroma que deixa os felinos mais alegres, felizes ou então relaxados. Entretanto, muitos tabus surgem quanto a oferta dessa erva aos nossos amiguinhos. Mas ela não traz nada de mal. Muito pelo contrário, ela faz muito bem para os nossos bichanos. Essa erva, quando inalada, estimula o bulbo olfatório do nosso amiguinho e ativa a amígdala e o hipotálamo. Esses são os órgãos responsáveis pelas emoções e as reações do corpo do nosso gatinho. Então, por esse motivo, o instinto predador do nosso gatinho é estimulado. O que faz ele correr muito mais e liberando toda a sua tensão, toda aquela energia acumulada no corpo. E ao contrário do que muitos pensam, essa erva não é viciante. O que pode acontecer é perder o efeito se você der demais para o seu gato ou der em grandes quantidades. E para usar a erva, tem algum método específico? Bom, não tem nenhum método específico. Há formas diferentes de dar isso para o seu gatinho. A que eu mais uso mesmo é a mais clássica. Você pega o punhado da erva e joga no chão e deixa eles cheirarem. Só que vai acabar fazendo uma bagunceira danada na sua casa e você vai ter que varrer depois. Então, o que eu aconselho a você a fazer é esfregar um pouquinho da erva na sua mão para ela soltar um óleo. E esfregar essa erva com óleo também num brinquedo favorito do seu gato. Assim, ele vai gostar muito mais ainda do brinquedo. Ou você colocar dentro de alguma coisa para estimular o instinto de caça dele. Hoje eu vou testar com três dos meus gatinhos para saber se a reação deles são diferentes um do outro. Se você está gostando do vídeo, já deixa o like e se inscreve no meu canal. Eu comecei dando a erva para o Gustavo e ele é um gato meio morgado. Na verdade, ele é morgado para caramba. Então, a reação dele foi a mais preguiçosa possível. Ele ficou deitado simplesmente cheirando a erva e rastando a cabeça no chão. E nisso que eu dei a erva para o Gustavo, o Babidi apareceu. Parece que ele sentiu o cheiro de longe. Ele nem estava aqui comigo e simplesmente apareceu do nada por conta do cheiro da erva. Eu já dei um pouquinho para ele. Que bom que já pega a reação dos dois de uma vez. Eles ficaram mais ou menos uns cinco minutos rolando a cabeça no chão. O Gustavo limpou toda a erva com o seu próprio pelo. Ficou de boaça ali na morga. E o Babidi até comeu a erva que estava no chão. Mas ele também ficou na morga. É igual como eu tinha dito. Estimula sim o instinto de caça. Porém, cada gato é cada gato. Os meus gatos quiseram ficar morgados. E eles têm o total direito de ficar aí morgadão. E quando eu encontrei a minha gatinha Olivia, foi totalmente diferente a reação dela. Se você comparar com o Gustavo e o Babidi. Foi eu colocar um punhado no tapete que parece que foi instantâneo. Ela começou a rolar de um jeito que sinceramente eu acho que eu nunca vi ela fazer isso na minha vida. Mas ela nunca teve contato com essa erva daqui. Então é uma reação totalmente nova. Mas o que ela fez depois vai te deixar tão incrédulo quanto eu fiquei. Ela rolou tudo o que tinha pra rolar. E simplesmente ela levantou, saiu correndo e mijou na parede do meu quarto. Eu não tenho nem palavras pra descrever isso, cara. Que gata folgada. A gente dá carinho, amor, ração, sachê, até erva a gente dá. E é assim que ela retribui mijando na parede do meu quarto. Ah, Briggs, mas você não falou que cada gato tem uma reação diferente? Sim, eu disse. Isso realmente é verdade. Por isso que ao invés dela ficar na morga igual os outros dois gatos, o que ela fez foi sair correndo e mijar na minha parede. São ossos do ofício, né? E eu vou fazer o que? O que eu posso fazer é limpar essa sujeira. Se você, depois de tudo isso que eu te contei sobre o catnip, ainda tem um tabu contra ele. Fala que vicia, que faz mal pro gato, etc e tal. Sem base em estudo nenhum. A única coisa que eu te peço é que saia do meu vídeo. O catnip é apenas uma erva. E se você também acha que o chazinho de camomila te acalma, por que não o catnip não funcionaria igual para os gatos? Isso aqui não tem nada de errado, não tem nada de mais. É algo super seguro e que você encontra pra comprar em qualquer veterinário do planeta Terra que você for. Eu também esqueci de mencionar que se isso aqui funciona muito bem, se o seu gato for um gatinho muito estressado ou um gato muito introvertido. Aquele gato que se esconde das visitas, aquele gato que rosna e bate e arranha e morde todo mundo e todos. Você usando o catnip moderadamente, é bem provável que o seu gato passe a ser mais sociável. Foi igual eu disse no início do vídeo. Isso libera toda a tensão que o gato tá acumulando dentro dele. E quando o gato é muito nervoso, muito estressado, é porque ele tem muita tensão acumulada pelo seu corpinho. Então, ao dar o catnip pra ele, você pode sim começar um tratamento pro seu gato ser mais sociável. Mas lembre-se, se você der em grandes quantidades, ou se der muitas vezes durante o dia ou a semana, o catnip vai parar de fazer efeito no seu gato. Então, pra concluir, o catnip, sim, sofre por vários tabus da sociedade, que as pessoas têm preconceito em relação a outras ervas que não são legalizadas. E as pessoas acabam relacionando essa erva ao catnip. Mas eu já te deixo adiantado aqui que não tem nada a ver uma coisa com a outra. O catnip não tem nenhum princípio ativo, psicótico, ou qualquer alguma coisa do tipo que te deixe fora de si. Pelo contrário, o que você aprendeu aqui hoje é que ele estimula, sim, o instinto de caça do seu bichano deixa ele mais tranquilo, mais relaxado, depois de que ele libera toda aquela tensão acumulada no corpo. E como eu sei que muitas pessoas vão perguntar, ah, mas então por que você filmou se o gato tava com os olhos desse tamanho e você ainda disse que ele tava doidão? A verdade é que ele tava doidão, sim, de catnip. O catnip, ele faz isso com os olhos porque ele tá liberando toda aquela tensão do gatinho. Ele vai soltar toda aquela energia acumulada no corpo dele, os olhos dele vão ficar grandão. Vai sair descarregando energia por toda a casa e depois ele vai ficar de boa. Então sim, eu pretendo continuar usando o catnip moderadamente pros meus gatos porque eu quero ver eles felizes, eu quero ver eles bem e quero poder conseguir levar toda a felicidade que esses bichanos merecem. Então, vou continuar usando o catnip. E como o vídeo tá chegando no final, eu gostaria de pedir para todos vocês que estão assistindo até aqui pra curtirem o meu vídeo. Dessa maneira, o YouTube vai entender que esse é um conteúdo de relevância e vai recomendar esse vídeo pra outras pessoas, outros gateiros assistirem. E outras pessoas, sim, merecem saber disso. E pra deixar o Babidi e o Gustavo bem felizes também, né? Afinal, quem vem da minha outra plataforma sabe que lá os vídeos são mais curtos e eu tenho mais habilidade pra fazer. Aqui no YouTube, como eu estou começando por agora, estou com bastante dificuldade pra poder fazer vídeos longos, que é o que a plataforma aqui pede. É o exigente da plataforma. Então, pra me recompensar esse trabalho, eu gostaria muito que vocês dessem essa moral. Apenas curta o vídeo pro YouTube poder recomendar pra outras pessoas assistirem. Assim, o canal vai ganhando mais relevância e eu vou conseguir trazer conteúdos de mais qualidade pra vocês. E se você gostou das dicas que eu trouxe nesse vídeo, se você não sabia disso e tem alguém que você conhece que não sabe sobre essas dicas que eu dei, compartilha esse vídeo agora com a pessoa, porque ela merece saber disso. Essa pessoa merece saber os reais efeitos do catnip. Se você tem um gato, comenta aqui pra mim saber qual que é o seu gato. Se você já deu catnip pro seu gato, comenta pra mim qual foi a reação dele, que eu vou adorar ler os comentários. É isso, pessoal. Vou ficando por aqui e agradeço pela sua visualização. Tamo junto.